JUÍZES 5 Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre quarenta mil de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor! Vocês, que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Rubem houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rubem houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Idã, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tahanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Kizom os levou, o antigo rio, o rio Kizom. Avante, minha alma! Seja forte! Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem, meróis, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o Queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão, e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita, o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Císera. Atrás da grade ela exclamava. Por que o seu carro se demora tanto? Por que custa achegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante quarenta anos. E aí